E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Olha só que imagem linda, hein? Tô em Arapiraca, aqui é o Bosque das Arapiracas, lá na frente tem o Parque Sessicunha, Praça Sessicunha e também a Praça do Artesanato, né? Vamos, vamos ver o que a gente encontra por aqui, vamos ver a movimentação aqui das praças, né? E convido a vocês a assistir o vídeo do começo ao fim pra conhecer aqui essa parte, né? Que é parte de centro de Arapiraca, que a gente ainda não mostrou à noite, no canal não tem nenhum vídeo à noite. Esse vai ser o primeiro vídeo noturno aqui do canal. Então pra você que tá gostando do vídeo, não se esquece de deixar o seu joinha, tá? Curtir esse vídeo pra o YouTube recomendar pra outras pessoas tá também assistindo, né? Aqui embaixo é o Parque, né? O Parque Sessicunha, vocês veem que tem várias quadras, tem pista de skate, ali embaixo tem um brinquedo, né? Acho que é uma chuvinha, não sei. E lá na frente você já vê já a Praça Sessicunha, né? Que é o término do Parque Sessicunha e a Praça Sessicunha logo aqui na frente. Bom, pessoal, o que fazer em Arapiraca à noite? Vamos descobrir o que fazer em Arapiraca à noite. Olha só, aqui embaixo tem um casal aqui andando, tem duas pessoas, não dá pra ver se é um casal realmente. Mas olha aí, vamos dar um zoom. Olha isso, pessoal. O pessoal caminhando, né? Aqui à noite. Aqui o pessoal costuma, né? Fazer bastante atividades físicas na parte noturna, né? Aqui de Arapiraca. E, cara, muito show de bola. A imagem tá ficando perfeita aqui da Praça Sessicunha. Logo ali na frente tem a Praça do Artesanato e quando eu passei umas motanas aqui embaixo, né? Pra eu que gosto de moto, infelizmente não tive como parar por conta que já é quase 11 horas da noite e eu queria fazer esse vídeo aqui pra vocês. Aproveitar que eu tô em Arapiraca, né? Sou de Itacoarana, é claro. Tô aqui em Arapiraca e aproveitando pra fazer esse voo noturno e trazer aqui pra o canal, né? Espero que vocês gostem. Vamos dar um zoom aqui. Olha aí, pessoal. As motocas aí quando eu passei, né? Ainda estão aqui ainda. Ali tem o palco, né? O palco aqui da Praça do Artesanato. Os quiosques. Os quiosques estão funcionando. Esses quiosques aí, no caso, são lanchonetes. E também tem os quiosques que fazem parte aqui, né? Que vêm da Terra do Artesanato, né, pessoal? Olha aí, movimentação aqui da rua. Esse horário da noite já não tá mais tão movimentado, né? Quanto você vê aqui pelo dia. Pelo dia é bastante movimentado. Bastante carro, bastante moto. Bastante pessoas, né? Andando aí nas ruas, nas praças. Então, pra você que não viu ainda o último vídeo aqui do canal, que foi o trajeto que a gente fez vindo de lá do Garden Shopping até a Praça Céssica e Cunha. Recomendo vocês. Tá indo aqui na playlist de Arapiraca ou no último vídeo do canal. E tá tendo acesso ao vídeo do trajeto que eu fiz de lá até aqui a Praça Céssica e Cunha, tá? Vamos fazer um zoom out. Vamos começar a afastar o drone aqui. Vamos fazer um zoom out. Uma imagem mais aérea, né? Aqui da da Praça do Artesanato e também ali da Praça Céssica e Cunha. Olha só, pessoal. A concha acústica, né? Aqui embaixo. Aqui embaixo tem um palco e tem a concha acústica. Pra quem não me segue ainda no Instagram, segue lá no Instagram arroba dijavan underline almeida e que a gente vai estar postando lá fotos nos stories de onde a gente tá. Então, provavelmente, pra você que tá vendo esse vídeo, as fotos já passaram, né, pessoal? Que eu posto antes de postar o vídeo. Olha aí, pessoal. Que imagem linda, né? Da nossa querida Arapiraca à noite, né? O que você pode fazer em Arapiraca à noite é vir aqui no parque, vir no bosque das Arapiraca, na praça, curtir um pouquinho, né, pessoal? Sempre com aquela atenção redobrada, né? Lembrar que você tá numa cidade grande, né? E então você tem que ter a atenção bem redobrada mesmo. Aqui embaixo tem o memorial da mulher, tá? Memorial da mulher aqui embaixo. Eu passei com o drone no percurso, né? A gente vindo de lá do parque, aliás, vindo de lá do shopping, a gente passa por aqui. Aqui embaixo tem a pista de skate, né? O pessoal praticar aqui aquele skate à noite. O pessoal vem aqui praticar. E o que eu vi bastante aqui nessa área onde eu estou, que é o bosque da Arapiraca, foi pessoas fazendo atividades físicas, né? caminhando, correndo. Lá mais na frente tem aquela academia ao ar livre, né? Então as pessoas aproveitam bastante aqui à noite, né? E também é fresquinho, dá pra você dar aquela corridinha, né? Aqui embaixo, olha, tem ali Eu Amo Arapiraca, né? Então dá pra você tirar várias fotos, né? Você vindo aqui à noite. E essa parte aqui de praça tem seguranças, então passa uma certa confiança, né? Mas aí, repito novamente, você tem que ficar sempre atento às movimentações, né? Ao seu redor, que aí, né? Você fica bem mais seguro da... Desse, né, pessoal? Aqui embaixo você vê carros estacionados, né? Das pessoas que vêm pra cá. Aqui também tem um bar. Acho que é um bar aqui embaixo. Tem essa... Essa... Tipo um parquezinho, tá? Com os brinquedos. E ali do lado tem um bar, pessoal. Me falaram que também tem uma casa de show aqui também, nessa rua. Mas o que eu vi aqui foi bares, né? Pessoas aqui conversando, relaxando, aproveitando a noite. Então, aqui nessa área do bosque, né? Que aqui já é o bosque de Arapiraca, pessoal. Cara, que bonito de cima, hein? A noite é muito bonito mesmo. Se pelo dia eu já acho a cidade linda à noite, então, nem se fala, né, pessoal? Pra você que ainda não é inscrito aqui no canal e tá passando pela primeira vez, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação pra ser notificado dos próximos vídeos. Não se esquece de deixar o seu joinha, tá? Deixar aquele like que é pra tá fortalecendo aqui o canal e o YouTube também tá jogando pra outras pessoas. Aqui embaixo é a fonte. Infelizmente, a fonte não tá funcionando hoje, tá? Tá desligada. Não peguei nesse dia que a fonte estivesse ligada. Quem sabe uma outra, um próximo vídeo, né? A gente não pega essa fonte ligada que diz que é muito bonita quando ela tá em funcionamento à noite. Aqui do lado, do meu lado esquerdo, tem a academia ao a livre, tá? Se eu não me engano, já tem um vídeo aqui no canal com o filme X8 e o SE que eu mostro que eu passo, aliás, em cima dessa academia ao a livre. Aqui é essa parte escura que vocês estão vendo. o bosque, né? É a parte verde daqui de Arapiraca. No último vídeo do canal, eu passei aqui do lado, então deu pra ver. Aliás, eu passei por cima aqui também. Então dá pra ver aqui toda a área verde aqui do bosque das Arapiraca, tá? Lá na frente, você já vai ter já o museu, né? Que é o museu da biologia. Eu também passei em cima do último vídeo. Tem a SNTT, pra você que vem pra aqui pra Arapiraca, toma muito cuidado pra não ser guinchado, tá? Se você deixar seu veículo em um lugar errado, você vai ser guinchado, né? Com certeza. E você vai ter sérios problemas, né, pessoal? Aqui embaixo tem esse circo. Olha aí, pessoal. Esse circo aqui, cara, eu não sei se é do teatro. deixa aqui nos comentários, pessoal. Deixa aqui nos comentários o que seria aqui desse circo. Sei que funciona alguma coisa, né? E o museu ali tá bem apagadão de cima. Não dá pra ver, mas aqui de frente tem um dinossauro enorme. É, pessoal. Tem um dinossauro enorme aqui no museu da biologia aqui de Arapiraca, né? Você pegando ali, olha, no sinal à direita lá onde aquele motoqueiro entrou, você vai lá pra próximo do shopping, tá? Mais em cima você pega a rua principal, que é a rua que sai lá de frente ao shopping e você chega lá no shopping, né? Infelizmente, esse horário o shopping não tá funcionando mais que já é 22 horas da noite. Já é mais de 22 horas quase chegando às 23 horas. Vindo lá pra cá você vai pegar essa rua aqui mais clara, tá? Você vem de lá do Sesc, né? É do Sesc, aliás. E passa aqui, né? Nessa rua. Se você subir ali direto tem como você entrar também aqui, ó. Nessa esquina você pega aqui à direita tem um sinal aqui. Deixa eu ver se esse motoqueiro vai entrar. Olha, entrando aqui nessa rua você também vai lá pra... Você faz o retorno, né? E pega ali do lado do shopping novamente, né? Ali na frente tem prefeitura lá mais na frente tem a a L 220 com destino ao atacadão mais na frente e a L 115 vindo de lá do atacadão aqui pra... que passa aqui de frente o bairro Planalto, né? E eu já fiz vídeo aqui do bairro Planalto pra você que não acompanhou ainda vai aqui nos últimos vídeos do canal ou na playlist de Arapiraca e acompanha os vídeos que eu já fiz daqui. Aqui embaixo tem a empresa de call center tá? Empresa de call center aqui embaixo lá na frente você vê que o shopping já tá apagadão, né? Não tá mais funcionando essa hora só até as 22 horas e você vê toda a movimentação aqui das avenidas, né? Olha só, galera que top Reforçando novamente pra você que não é inscrito aqui no canal se inscreve no canal ativa o sininho de notificação não se esquece de deixar aquele joinha que é pra o YouTube tá recomendando esse vídeo pra outras pessoas e de me seguir no Instagram arroba o bosque o bosque aqui da Zarapiraca que é onde a gente tá muito bonita né? A cidade é a noite pra você que tá gostando aqui do vídeo deixa aqui nos comentários o que você achou se você vai querer mais vídeo né? daqui noturno vou tá fazendo também um outro vídeo noturno mais do centro então pra você que quer ver fica ligado aqui no canal você que não é inscrito se inscreve e ativa o sininho pra ser notificado do próximo vídeo que eu vou soltar aqui pra vocês aqui do canal né? olha que lindo hein pessoal? então pra você que não é aqui da Zarapiraca mas que tá passando aqui pela Zarapiraca pela primeira vez e vai ficar alguns dias aqui e o que fazer a noite aqui em Zarapiraca vem conhecer o bosque aqui da Zarapiraca a noite que é muito bonito muito bonito mesmo e é um dos lugares que eu achei mais movimentado a noite e um pouco mais de segurança pra você vir passear conhecer então vem aqui no bosque da Zarapiraca que é um ótimo lugar pra você conhecer durante a noite tá pessoal? aqui embaixo é a fonte fonte novamente e toda a imagem aérea aqui dessa parte aqui da Zarapiraca do bosque aqui da Zarapiraca espero que vocês todos tenham gostado um forte abraço aí no coração de todos um ótimo fim de semana também a todos fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo fui tchau 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 tchau